Bom dia, família de oração, que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida. Hoje, sábado, dia 18 de setembro, mais uma vez eu vou orar por você. Eu quero orar por toda a tua vida. Tivemos uma madrugada abençoada de oração, de clamor a Deus. E logo agora pela manhã, a palavra que se apresentou ao nosso coração, vinda da parte de Deus, é aquela de Apocalipse, quando ele diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E eu creio que essa promessa não é só com respeito à eternidade, ao lado espiritual, mas no presente, Deus enxugará dos seus olhos também toda lágrima. E vai por fim a essa angústia, ao sofrimento, porque a vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida e vida com abundância. E em Deus há o poder para restaurar toda a tua vida, em Deus está o poder para restaurar todos os teus caminhos, em Deus há o poder para fazer os seus sonhos se tornarem realidade. E Deus, ele não vai falhar na sua vida, eu tenho certeza disso. Deus, ele nunca falhou e Deus nunca falhará. A promessa dele está de pé, ou as promessas dele estão de pé. E Deus, ele vai operar na sua vida. Eu já tenho aqui o copo com água preparado. Vamos orar, vamos falar com nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, eu me coloco diante de Ti em oração. E eu apresento ao Senhor, meu Deus, todas estas vidas que recebem esta oração. Meu Deus, no momento em que esta pessoa ora comigo, a unção do Teu Espírito, meu Pai, venha tocar a vida, os caminhos. Venha, meu Deus, com o Teu poder quebrar todos os grilhões do inferno, as amarras espirituais, meu Pai, que têm prendido esta pessoa a angústia, a depressão, a tristeza, ao vazio, ao desânimo, meu Pai. Senhor, repreenda toda a força contrária, o Espírito, meu Deus, que tem dado vida a esta doença, a esta infernidade, meu Pai. Senhor, repreenda todas as dores que esta pessoa tem sentido, meu Pai. Toca em cada órgão, meu Deus, atingido por esta infernidade. Cada órgão que foi comprometido, meu Deus, com este mal. Seja repreendido agora do sangue, dos ossos, da carne, meu Pai, dos nervos, meu Pai, dos ossos desta pessoa. Tira e remova, meu Pai, toda a infecção, inflamação, esse inchaço, meu Pai. Meu Deus, essa trombose, a ferida que não cicatriza. Meu Deus, o nódulo que apareceu no corpo desta pessoa. Meu Deus, queima agora, desfaz esta doença. Esse tumor, meu Deus, que se alojou no corpo desta mulher. Meu Deus, toca no útero. Toca, meu Pai, no corpo deste homem. Toca na coluna, meu Pai. Tira esta infecção generalizada. Meu Deus, toca no nervo ciático. Esta pessoa, meu Deus, que vive com a coluna travada, impossibilitada de trabalhar, meu Pai. Essa pessoa que está perdendo os movimentos, a coordenação motora, meu Pai. Senhor, repreenda esse aneurisma, esta veia entupida, essa artéria obstruída. O inchaço no coração, meu Pai. Esse começo de infarte, meu Pai. Essas dores que ela sente no peito, meu Deus. Esse formigamento no braço, meu Pai. Essa tontura, esse desmaio, meu Pai. Essa crise epilética, as convulsões, meu Pai. Toca, Senhor, e desfaz esta paralisia. Essa sequela de derrame, meu Deus. Esta cegueira, essa catarata, meu Pai. Não importa esta doença, o nome que ela tenha. O teu poder é maior, meu Pai. E eu ordeno que, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, todo o peso espiritual, toda a inveja, meu Deus. Tudo aquilo que tem cercado a vida, os caminhos. Que tem trazido amarração, dificuldade, que tem trazido perda, prejuízo, meu Deus. Desemprego, dívida, miséria, amarração, frustração, meu Deus. Seja repreendido neste momento. E na unção do Espírito Santo, eu ordeno que todo o mal lançado, proferido, todo o trabalho feito, meu Deus. Tudo aquilo que de ruim tem cercado a vida e os caminhos. Em nome do Senhor Jesus, saia dessas vidas, saia dos caminhos. E em nome de Jesus, receba saúde. Aí é onde você está. Receba o poder desse Deus. O toque deste Deus poderoso, vivo e grandioso, através desta oração. Seja livre, seja curado, seja liberto pelo poder de Deus. Meu Pai, consagra, unge e abençoe estas águas. Que elas sejam um santo remédio, o remédio dos céus. O remédio infalível, meu Deus, para curar todas as feridas. Para curar, meu Pai, as dores da alma e do corpo físico. Senhor, restaura o casamento, o noivado, o namoro, a vida sentimental. Prepara a pessoa certa para esta mulher. A pessoa certa para este homem, meu Pai. Faz cessar todas as brigas, a separação, a frieza, meu Deus. O desrespeito, a agressividade. Aquilo que tem feito o lar desta pessoa viver conturbado, meu Pai. Seja desfeito e que haja paz, luz neste relacionamento. Que as portas sejam abertas. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor cada nome, cada pedido que nos foi enviado, Pai. Cada fotografia. Esta pessoa que luta por um amigo, por um colega, por um ente querido, meu Pai. Esta mãe que luta pelo filho que está internado, entubado, meu Pai. Com os pulmões comprometidos por esse vírus. Senhor, repreenda essa dor. Repreenda, meu Deus, essa angústia. E traz a resposta. Restaura só para o fôlego de vida, meu Pai. Restaura os pulmões. Tira toda a infecção, inflamação. Toda a pneumonia, meu Pai. Toda a insuficiência respiratória faz com que a saturação suba, meu Deus. Faz o pulmão secar. Faz esse vírus desaparecer, meu Pai. Faz os rins voltarem a funcionar. Meu Deus, eu declaro esta unção e esta bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Beba da água. Lave a sua mão com um pouco desta água. Toca no teu corpo, aonde havia dores. Porque a tua mão, ela representa a mão de Deus. E você está abençoado através da fé. Se essa oração te fez bem, compartilhe no seu grupo de família, no seu grupo de trabalho, nos grupos que você participa. Ou envia de maneira particular para todas as pessoas que você deseja o bem. E peça para que esta pessoa também se inscreva aqui no canal. Basta clicar aqui embaixo nas palavras inscrever-se, né? Na palavra inscrever-se. Depois toca no sininho. E depois em todas. E ela vai fazer parte dessa grande família de oração. Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado e até a oração da meia-noite. Um ótimo sábado e até a oração da meia-noite.